A previsão de chuva para os próximos dias já deixa muita gente aliviada. Nós podemos sim, nos próximos dias, quinta, sexta-feira, termos aí uma possibilidade de chuva em função do avanço de uma frente fria que se encontra hoje na região sul e sudeste do Brasil. Desde 2009, não chove em Goiânia no mês de agosto. Essa mudança repentina no tempo também provoca alterações no nosso corpo. É nessa época que mais aparecem as doenças respiratórias. Asma, pneumonia e renite alérgica são as principais. Mas se tem um probleminha que incomoda adultos e crianças, é o sangramento do nariz. Se o nariz está sangrando, ele pode ter vários fatores. Agora, com o tempo seco, o fator mais comum que a gente vê é realmente pela desidratação da mucosa. Pode ser um sinal que essa mucosa precisa ser mais hidratada. Agora, tem que realmente procurar um médico também. Pode ser um sinal de uma outra doença. O nariz também pode ficar congestionado, dificultando a respiração, principalmente durante o sono. Os descongestionantes nasais só podem ser usados por cinco dias seguidos. Depois disso, podem provocar outros sintomas. Ele faz uma vasoconcessão geral, sistêmica, levando a hipertensão arterial, risco de AVCs, infarto, glaucoma. Então, são sintomas que fazem com que a pessoa corra muito risco. Uma doença muito mais grave do que um simples remedinho de nariz que você pode ir na farmácia e comprar por conta própria. O ideal é usar soro fisiológico ou medicamento indicado pelo médico para a limpeza das narinas. Na próxima semana, o tempo volta a ficar quente e seco, o que pode agravar ainda mais os sintomas de quem sofre com problemas respiratórios. Passando essa frente fria, o tempo seco e quente retorna, porque é característica do nosso período do ano termos essa condição climática.